Eita que depois dessa pegada de forró, com esse ícone do forró caboreto, vamos fazer um shotzinho, rapaziada também relaxar e dançando, tem gente que curte, o chão lá do poeta lá do cordel, simbora meu sanfoneiro? Eita que depois dessa pegada de forró, com esse ícone do forró, com esse ícone do que eu vou fazer, pra não sofrer se você for embora, estrela da manhã, nasci para nascer teu dia, e ter o teu amor, é tudo que eu queria, coração. Agora meu sanfoneiro! Teu coração é Deus, quer te prender, quer te prender. Eita que depois dessa pegada de forró, com esse ícone do 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 forró. Ai, coração! Ai, coração! Ai, coração! É bom, mas é uma nação! Eita que depois dessa pegada de forró, com esse ícone do 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 forró. Eita que depois dessa pegada de forró, com esse ícone do forró, com esse ícone do forró, com esse ícone do forró. Ai, coração! Ai, coração! Ai, coração! Eita que depois dessa pegada de forró, com esse ícone do forró, com esse ícone do forró, com esse ícone do forró. A saudade faz parte de quem ama, de quem ficou sozinho, de quem jogou baixinho, na chão do forró. A saudade faz parte de quem ama, de quem jogou baixinho, em uma lihão do forró, com esse ícone do forró, com esse ícone do forró, com esse ícone do forró. A saudade faz parte de quem ama, de quem faz parte de quem, de quem faz parte de mim, no fim vou embora. A saudade faz parte de quem ama, de onde já tem alguém, e não soube estudar. Amém. 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 Amém.